Música Em andamento desde agosto do ano passado, a ampliação do sistema de abastecimento de água em Novo Hamburgo está 63% concluída. Com a finalização dos trabalhos prevista para ocorrer entre março e abril de 2015, a população não sofrerá com racionamento mesmo que o Rio dos Sinos repita o nível mais baixo registrado nos últimos 15 anos, de 1,94m. Da mesma forma, em caso de uma forte enchente, como a que castigou a cidade no ano passado e elevou o rio a 8,44m, também não haverá paralisação da captação, pois a nova construção é 1,5m superior a este nível. O novo sistema também vai ampliar o abastecimento de água em 26% no município, com a captação aumentando de 740 litros por segundo para 950 litros por segundo, garantindo uma margem de segurança nos reservatórios e evitando a falta de água, principalmente nos dias mais quentes do verão. A nossa previsão é que até entre março e abril do próximo ano o sistema já estará todo concluído. Essa é a previsão. Se não acontecer nenhum imprevisto, algum problema, se tudo continuar andando do jeito que está vindo, o cronograma está sendo bem atendido, então esperamos chegar até fim de abril do ano que vem com esse novo sistema em funcionamento. Quais são as principais vantagens desse novo sistema para a cidade? São várias as vantagens que nós teremos. A principal delas é que nós teremos um sistema de coleta, captação e tratamento de água mais robusto do que é o atual. O sistema atual é muito antigo, precário. Seguidamente acontecem rompimentos desta tubulação de água que vai daqui até a nossa estação de tratamento de água. Os motores aqui são muito antigos, eles têm um consumo de energia muito alto. Um dos maiores gastos que a FAMUZA tem é com energia elétrica. E nós combiamos e tratamos exatamente a água que a comunidade gasta durante o dia. Então são 740 litros por segundo que o Novo Hamburgo gasta por dia. O novo sistema vai dar um salto de 26%. Nós passaremos a coletar e tratar 950 litros de água por segundo. É mais do que a comunidade precisa. Portanto, em dias quentes nós teremos as condições de ter os nossos reservatórios plenos, cheios o dia inteiro, mesmo em dias quentes, quando no fim do dia o consumo é muito elevado. O que acontece hoje no verão é que há uma falta de água nesses períodos, fim de tarde, normalmente. Com esse novo sistema esse problema estará superado. Nós estaremos o dia inteiro com os nossos 23 reservatórios cheios, plenos e com um sistema que tem mais confiabilidade. Raros os problemas poderão acontecer, menos problemas do que acontece hoje em dia. Portanto, é um sistema mais eficiente, mais moderno, mais robusto e que nos dará condições, inclusive, de fazermos paradas para manutenção. Já que os reservatórios estarão sempre cheios, podemos parar em qualquer momento do dia para corrigir algum defeito, alguma falha, sem que a cidade sinta essas paradas. Obrigado. Obrigado.